E aí galera do canal Captur Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, tô bem numa estrada aqui e tal, pedacinho de estrada, liga dois bairros, tá? Um fica lá em cima e outro bem aqui, bem próximo aqui, certo? É, galera, uma história bem triste desse local aqui, tá? Vou contar pra vocês o jeito que passaram pra mim. É, e desde já eu quero pedir desculpa a minha voz, galera, acho que vai estar um pouco diferente, tá? É, eu posso estar tossindo também. Eu tô doente, tá, galera? Tô bem ruimzão, tá? É, eu saí de casa, eu medi minha febre lá, deu mais de 38 graus, né? Só que eu tive que vir hoje nessa investigação, talvez depois eu vou estar indo pro hospital, tá? Eu tô bem mal. É, galera, foi por causa de uma investigação que eu tava voltando esses dias e eu tomei uma chuva bem forte. Aqui no Paraná tá chovendo bastante, tá? Então eu aproveitei esse dia de sol hoje pra vir aqui hoje, né? É, mesmo com capa, galera, mesmo com capa. Eu tava com a capa voltando, né? Faltava pouco pra chegar em casa, mas me molhei inteiro. Então foi isso aí, tô bem ruim, tá? Então peço perdão pela voz e se eu tiver tossindo, tá? Galera, a história daqui é... Aconteceu faz pouco tempo, tá? Faz um mês só. É, um policial, galera, ele foi assassinado aqui, tá? É, infelizmente, é uma história triste. Tava conversando com o pessoal ali de cima, Um policial, é... Bem gente boa, tá? Diz que ele era bem temente a Deus. Ele sempre ia pra igreja quando não tava trabalhando. É, sempre vivia presente na igreja, né? Ele, a esposa e uma filha, tinha uma filha pequena. E ele sempre fazia esse caminho aqui. Ele tinha uma moto também, tá? O batalhão ficava lá pra cima, lá no outro bairro lá. E quando ele vinha embora, às vezes ele vinha tarde, ele sempre passava por aqui. Já era acostumado. Só que, infelizmente, galera, teve uma noite que ele veio passando aqui. E tinha dois marginais bem ali depois da ponte. E renderam ele de assalto. Só que eles não viram que ele era policial, né? Aí eles entraram numa troca de tiro. Eles estavam armados, certo? O policial tomou um tiro. E ele acertou um também. Os dois, galera, eram de menor, tá? Um de 14 anos e o outro de 16. Meu, uma criança, né? Mas, infelizmente, não é. As crianças de hoje, né? Olha o que tá fazendo aí. Enquanto a lei não mudar, galera, é... Sei lá, não gosto de ficar falado, não. Deixa a opinião de vocês aí, tá? É revoltante isso aqui. E pegaram eles no mesmo dia também, porque um tava baleado, tá? Aí levaram ele pro hospital, trataram dele. Só que eu fiquei sabendo que os dois já estão soltos. É complicado, galera. E o policial, infelizmente, ele faleceu. Ele, a hora que chegaram aqui, ele faleceu. Porque ele tava com o rádio, né? Então, na hora que ele trocou o tiro com os marginal, eles ficaram com medo e correram. Aí ele chamou pelo rádio, reforço, né? Falou que tinha sido baleado. E foi assaltado. Só que, infelizmente, a hora que chegaram aqui, ele tava sem vida, tá? É triste, galera, é triste. E desde que aconteceu isso aqui, o pessoal que passa por essa estrada aqui, eles relatam que anda aparecendo um homem aqui. Umas três pessoas já viram um homem aqui. Dizem que aparece um negócio branco aqui, ó, e some. Como se fosse um homem, assim, né? Então, tô com o K2 aqui e o Spirit Box, tá? Vou passar o K2. Tô sentindo uma presença aqui, não tô sentindo nada ruim. Se der presença de espírito e for o espírito dele que estiver aqui precisando de ajuda, eu vou tentar ajudar através do Anjo de Luz, tá? Porque ele disse que era um homem muito bom. Tem até as faixas que a polícia amarrou ali na ponte. Eu vou estar mostrando pra vocês já o local aqui. E também, galera, talvez eu vou fazer o Spirit Box meio que aqui dentro do mato, tá? Porque passa vários carros aqui. Eu não sei como que não passou ainda, beleza? E você que tá chegando no canal agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Os vídeos são sempre às duas da tarde, tá? Eu vou deixar o Instagram aqui também, que eu sempre posto as coisas lá. Se vocês quiserem seguir lá, sejam todos bem-vindos também. E vou deixar, galera, o WhatsApp aqui, tá? Salva o meu número e me manda uma mensagem lá. Eu posso demorar pra responder, mas eu sempre respondo. E quando eu responder, eu vou estar enviando os vídeos novos pra vocês, beleza? Então vem comigo e vamos descobrir se é o espírito desse policial que tá aqui. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. Acabou de passar um carro aqui, galera, ó. Tava conversando com eles, eles sabem da história aqui. Acabou de passar aqui, certo? A hora que eu desliguei o celular pra começar a investigação aqui, né? Depois da apresentação. Passou mais dois carros e uma moto aqui, tá? Então eu vou ver se eu faço ali, ó. Parece que tem um triozinho que eu vi aqui na mata. Eu vou ver se eu entro ali e faço ali. Se der presença no K2, né? Pra não atrapalhar, galera. Porque se não se começar a passar muito carro aqui, atrapalha, beleza? É... Galera, ó. As faixas lá na ponte, ó. Tão vendo? Ó. Dos dois lados, ó. É recente ainda, ó lá. As faixas dos dois lados. A polícia colocou aí, né? Pra fazer as investigações, ó. É... E ele morava bem ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O sol ali tá bem forte, galera. Eu vou tentar não ir no sol não, que minha cabeça tá até doendo. Ó lá. Ó lá o condomínio lá. Tão vendo as casinhas lá? Ó lá, ó. Vem ali, ó. Ele tinha acabado de comprar uma casa ali, galera. Tava todo feliz, tá? É... Tava todo feliz. Era bem, bem temente a Deus, né? Um homem bom. Perdeu a vida por causa de dois marginais e de menor ainda, tá? Deixa a opinião de vocês aí. É complicado, galera. Dá até uma dor. Dá até, né? Quantos pais de família mais vão morrer, né? Até a justiça mudar um pouco pra ver se melhora. É, sei lá. E, ó. Tá vindo outro carro. Tá mesmo. Vou esperar passar, galera. E eu vou fazer ali, ó. Só vou esperar pra ligar o K2. Vai passar aqui agora. Só que eu não vou fazer corte não, tá? Vixe, uma caminhoneta ainda, ó. Ó lá. Deixa passar, galera. Deixa passar. Não vai atrapalhar. Se eu fizer o Sprit Box aqui, atrapalha. Ó lá. É, galera. Investigação é assim, ó. Peço perdão pra vocês, tá? É... Igual eu falei. Vai passar bastante carros aqui. Mas mesmo assim, mesmo doente, mesmo desse jeito, eu vou tentar. Porque falaram que estão vendo um homem aqui, tá? É... Peço licença aqui do local, tá? Sou o Ricardo Alves. Tô aqui com todo o respeito, tá? É... Se o Espírito... O nome dele era Carlos, tá? Soldado Carlos. Falaram pra mim ali. Se o Espírito do Carlos estiver aqui, se aproxime de mim que eu vou tentar ajudar, tá bom? Peço a proteção do anjo de luz também. Eu tô bem cansado, galera. Sabe? Meu corpo tá doendo muito. Peço a proteção do anjo de luz aqui. Me dê forças pra essa investigação e que Deus abençoe, né? Vamos ligar o K2 aqui, ó. O K2 tá parado ainda. Tá parado ainda. Não sei se tá vindo... Não, não tá vindo o carro alemã, não. Ó, se o Espírito do... Do Carlos... Alguma presença estiver aqui. Se for o Espírito do Carlos que estiver... Opa, opa lá. Hum... Ó. Bateu no meio o K2, ó. Impressionante, ó. Hum... Tem presença aqui, ó. Isso. Se for o Espírito do... Ó. Hum... Se aproxime de mim aqui, se for o Espírito do policial, tá? Vou tentar te ajudar. Ó. Vamos lá, galera. Vamos fazer um explicbox. Eu vou descer ali na mata, ali, ó. Porque senão vai ser muito complicado fazer aqui, ó. Vai passar carro toda hora. Deixa eu descer lá. Perdão, tá, galera? Perdão, tá? Falei pra vocês que eu ia tossir mesmo, né? Mas... Deus abençoe. Deus dá força pra gente, né? Aí, ó. Vou entrar aqui, ó. Tem um triozinho, ó. Vou fazer bem aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar o splitboxing, tá? Perdão, tá, galera? Pelo transtorno todo. Mas investigação é assim mesmo, tá? Não tenho o que esconder, não. Opa. Pode ir um homem, ó. Ó, paixão. Sou o Carlos. Carlos, olha. Falei pra vocês, ó. Carlos. Ele mesmo falou o nome dele aqui, ó. Certo. Carlos, você foi o espírito que tocou no K2 ali? Eu mesmo, ó. Eu mesmo. Certo. Você faleceu aqui, eu fiquei sabendo, né? É... Infelizmente, assaltaram você e tiraram sua vida. É você mesmo, né? O rapaz falou que era omisso, ó. Carlos, se aproxime de mim aqui pra me ajudar no meu trabalho, tá? Por favor, irmão. Tem alguma... Tem alguma presença aqui com você ou você está sozinho? Sozinho. Sozinho. Ó, nítido, ó. Sozinho. Olha. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Certo, Carlos? Vamos lá, então, ó. Morri. Ó, o rapaz falou que foi assaltado, ó. Falou. Eu entendi. Entendi aqui que você disse que foi assaltado, né, Carlos? Isso mesmo. Infelizmente, galera, está confirmando aqui, ó. A presença dele que está aqui mesmo. Entendi, Carlos. Carlos, você estava quase chegando na sua casa, né? Sua casa era bem ali em cima, né? Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos. Os criminosos que tiraram a sua vida, eu fiquei sabendo que era de menor. Eles estão soltos ainda? Ó, passou uma moradia. Está solto, ó. Está solto, ó. Solto, galera, ó. Estou falando para vocês, ó. Meu Deus do céu. Eu sinto muito, tá, irmão? Por ele estar solto, tá? É, mas a justiça vai ser feita. Se não for feita aqui na Terra, tem a justiça divina, tá? Essa não falha. Você pode ter certeza. Eu sei. Ó, cara que ele sabe. Ele era da igreja, galera, ó. Diz que você era um homem bem temente a Deus, né, meu irmão? Era, ó. Olha, até me arrepiei. Olha. Olha, me arrepiei. Quero um missa, ó. De um missa, ó. Mandar a cerebrava uma missa para ele. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, meu irmão. Estou sentindo uma energia boa sua aqui, tá? Homem bom. Carlos. Faz pouco tempo que eles tiraram a sua vida aqui, né? Que aconteceu isso. Eu fiquei sabendo que faz um mês só, né? Um mês. Um mês. O pai falou um mês e meio, ó. Um mês e meio. E as faixas estão ali ainda. Certo. Ô, Carlos. E quando tiraram a sua vida aqui? Quantos anos você tinha? Trinta e três. Trinta e dois, galera. Ele falou aqui, ó. Foi trinta e dois. Trinta e dois anos, Carlos? É. Isso. Trinta e dois, ó. Impressionante, ó. Entendi, Carlos. Carlos. O pessoal convidou eu aqui porque disse que depois que aconteceu esse... Essa tragédia aí com você, meu irmão, algumas pessoas viram um homem de branco ali. Esse homem de branco que apareceu foi você? Eu. Eu mesmo. Estou bem aqui, ó. Olha. Está aqui, irmão? Se aproxime de mim. Pode vir. Se você me permitir, eu consigo te ver. Não sei se é dom, mas eu consigo ver algumas coisas. Está perto de mim aqui, ó. Se quiser tocar em mim. Eu estou só para te fazer o bem. Olha. Estou sentindo a presença dele aqui, ó. Ó. Isso. Se aproxime de mim. Ó, galera. Me arrepiando inteirinho. Ó. Ó. Estou bem aqui, ó. Certo, meu irmão? Se quiser aparecer para mim, tá? Fique à vontade. Vou aparecer, ó. Vou aparecer. Então é você que aparece aqui, né, Carlos? De branca aqui, né? Eu mesmo ele falou aquela hora. Ô, Carlos. Ô, Carlos. Deixa eu te perguntar, irmão. Missa. Pediu missa de novo, ó. Vou morrer. Baleado. Ó. Eu morri baleado. Estou bem baixinho, ó. Isso mesmo. Ô, Carlos. Missa. Missa de novo, ó. Vou te ajudar, meu irmão. Vou te ajudar, tá? Vou ser bem rápido aqui. Só responda mais algumas coisinhas. Ajuda. Eu quero ajuda, ó. Com certeza. Estou no lugar certo. Carlos. Por que que você aparece aqui ainda, meu irmão? Só para me entender. Você não encontrou o seu caminho ainda? Ou... Ou alguma coisa te prende aqui? Ou está perdido? Eu preciso saber, galera. Estou perdido. Estou perdido. Falou, ó. Está perdido, galera. Não estou sentindo coisa de obsessor aqui, ó. Estou perdido, ele falou. Perdido, ó. Ó. Nítido. Entendi. Ó, vai passar uma moto. Está perdido, galera. Às vezes o espírito fica perdido, galera. Não encontra o caminho dele ainda. Entendeu? Certo, Carlos. Carlos, vamos lá. Eu vou te fazer umas perguntas bem difíceis, tá, meu irmão? Só que eu preciso da sua resposta para poder te ajudar. Tudo bem, ó. Carlos, você perdoa? Esses dois marginal que tiraram a sua vida, você perdoa eles? Sim. Perdoa, meu irmão. Libera o perdão para eles. A justiça... A hora deles vai chegar. A justiça vem. Eu tenho certeza. Isso não falha. Você perdoa eles dois? Perdoa. Perdoa. Ó, nítido, ó. Aham. Perdoa. Que bom, meu irmão. Que bom. Agora eu consigo te ajudar, tá? Vamos lá, que agora eu consigo te ajudar. Carlos. Você quer deixar algum recado aqui? Essa é a hora. Qualquer recado. Eu quero. Eu quero. Pode falar. Minha esposa parece que ficou. Esposa, filha, não sei. Minha família. Olha, ele falou minha família. Você disse família aqui, irmão? Tá com saudade da sua família, é isso? Isso mesmo, ó. É. Filhinha. Ó, falou filhinha aqui, ó. Pô, meu Deus do céu. É isso, ó. Falou filhinha. Opa. Parece que eu vi alguma coisa ali, ó. Falou filhinha, galera, ó. Falou filhinha. Falou filhinha. Tive a leve impressão, Carlos, de que eu vi alguma coisa aqui. Tava aí, ó. Não sei, galera. Foi. Tava aí, ó. Bom, vamos lá, irmão. Vamos lá. Parece que ele deixou um recado pra família, né? Foi. Foi, ó. Amo elas, parece. Meu Deus do céu. Vamos lá, irmão. Vamos lá que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Agora eu consigo, né? Isso. Você aceita a minha ajuda, Carlos, pra sair daqui? Sim. Aceito sim, parece. Perdão, galera. Perdão. Meu Deus do céu. Tô suando frio, ó. Outro carro tá passando aí. Você aceita a minha ajuda, Carlos, pra sair daqui? Sim. Ó, passou outra caminhoneta ali. Ajuda, ó. Ele aceita, galera, ó. Então eu peço que o anjo de luz, por favor, se faça presente aqui, o anjo Gabriel, que ele já se apresentou. Vejo o anjo. Pra me ajudar no resgate do Carlos. Você consegue ver o anjo, Carlos? Sim. Ó. Sim. Então siga ele, meu irmão. Tá bom. Siga ele e vai descansar, tá? Você merece. Vai pra luz, tá bom? Eu vou mesmo. Bom, galera, eu vou desligar o Spirit Box aqui. Pera aí. Deixa eu guardar no colete aqui. Galera, uma comunicação bem nítida, hein? Pera aí. Vou ver certinho pra passar pra vocês, tá? É. Peço perdão mais uma vez pela minha voz um pouco, né? Pela... Eu tossi um pouco aqui. Eu vou esperar um pouco aqui, galera. Eu vou fazer uma oração, tá? Eu vou ligar o Spirit Box de novo pra ver se ele foi encaminhado pra luz, beleza? Bom, galera, vamos lá. Eu fiz a oração aqui, tá? Eu vim mais pra cá, pro fundo, galera, porque a hora que eu tava fazendo a oração, não sei, eu vi um arco de luz, mas foi coisa rápida. Sério. E eu tô sentindo uma energia bem forte aqui, igual aquele dia que eu consegui ver o anjo. Uma energia boa demais. Tô todo arrepiado. Vamos lá. Vamos descobrir se ele conseguiu passar pra luz. Vamos lá. Opa! Ligado, galera, ó. Ó. A presença do Carlos está comigo aqui ainda? O Carlos está comigo aqui ainda? Acho que passou, galera, ó. Quando tem, fala na hora. Vou perguntar mais uma vez. Queria ter a certeza de que ele passou, né? De que ele foi pra um lugar melhor. O espírito do Carlos está aqui comigo ainda? Ó, o anjo. Falou aqui, ó. Sou o anjo, ó. Sou o anjo. Falou. Sou o anjo. Falou aqui, galera, ó. Sou o anjo. Fala comigo aqui. Eu entendi que você falou. Sou o anjo. Tô sentindo sua presença. Meu, levando ele pro céu. Falou aqui, ó. Levando ele pro céu. Impressionante. Olha, eu tô todo arrepiado, ó. Levando ele pro céu. Ele falou aqui, ó. Tá levando o Carlos. Foi isso que... Ó, parou de falar, ó. Você está aqui ainda? Comigo? Parou de falar, galera. Mas falou, ó. Levando ele pro céu. Eu entendi. Vou ver certinho pra passar pra vocês. Ó, parou, ó. O anjo está comigo aqui ainda? Não. Só veio pra falar isso, ó. Galera, deixa eu guardar o spirit box aqui. Pera aí. Eu tô todo arrepiado, velho. Todo arrepiado. Meu Deus do céu. Ele falou, levando pro céu. Ele pro céu. Alguma coisa assim. Vou ver certinho pra passar pra vocês, tá? Muito obrigado ao anjo de luz por me ajudar aqui. Muito obrigado, meu Deus, também. Por sempre me proteger nas minhas investigações. Tamo junto, hein? Eu vi alguma coisa ali, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.